Se esse teste for verdadeiro, eu quero que apareça aqui, bom, se esse teste for falso, e na verdade é falso, eu quero que apareça ruim. Repara que eu estou escrevendo entre aspas, porque todos os textos que eu coloco dentro de uma fórmula do Excel, obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Então essas são as três informações da fórmula C. O teste lógico, que é uma comparação. O que acontece se esse teste for verdadeiro? Então se essa comparação for verdadeira, eu quero que apareça aqui dentro bom, e se essa comparação for falsa, eu quero que apareça aqui dentro ruim. Está lá, ruim. Se eu mudar o que está na B2 para 400 mil, repara que automaticamente ele muda para bom. E se eu mudar o que está na B2 para 100 mil, aparece ruim. Então ele faz uma atualização automática de acordo com o que eu escrevo na fórmula C. Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. É só isso. Não tem complicação. Por isso que eu deixei para o final. Você pode estar falando assim, caraca, é só isso, é só isso, é só isso. Então repara que agora, se eu pegar essa fórmula, botar o mouse na quina inferior à direita da célula, e puxar para baixo, eu consigo ter uma atualização das informações. Ruim, bom, 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 ruim, bom. E se ao invés de ficar puxando, eu botar o mouse e der um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, um, dois, ele vai levar até o final e vai preencher todo mundo de forma inteligente e automática, colocando bom ou colocando ruim. Simples assim. Simples assim. Essa é a fórmula C. Só que tem uma pequena complicação. Qual que é essa pequena complicação? Se nesse meu parâmetro aqui, eu tivesse o seguinte, ao invés de ser ou bom ou ruim, tem três níveis de estoque. O estoque ótimo, ótimo, o estoque médio, regular, e um estoque péssimo, péssimo, uma tragédia, péssimo. E como que funciona esse novo parâmetro? Vamos escrever junto aqui. É o seguinte, se o estoque for maior do que 500 mil, eu quero que apareça ótimo. Se o estoque for maior ou igual a 300 mil e menor do que 500 mil, eu quero que apareça regular. E se o estoque for menor do que 300 mil, eu quero que apareça péssimo. Então vamos lá. Esse primeiro cara, de acordo com essa nova classificação, que eu vou colocar aqui na coluna D. Então eu vou colocar aqui situação 1 e agora situação 2, que a gente está olhando. Situação 2. Então na situação 2, esse cara aqui, que antes era ruim, agora ele vai ser o quê? 100 mil é menor do que 300 mil, então ele é péssimo. Bom, o próximo, 141 mil 500. Ele é menor, então ele também é péssimo. Esse aqui, 861 mil, tem muito estoque, então está ótimo. O próximo, 531 mil, também está ótimo. Só que você já percebeu que eu não vou ficar preenchendo um por um. Então agora eu quero criar uma fórmula que vai identificar se o estoque é ótimo, regular ou péssimo. E lembra que primeiro eu sempre tenho que me concentrar em fazer essa fórmula funcionar para o primeiro cara, e depois eu puxo ela para baixo. Então vamos primeiro fazer ela funcionar para esse cara e depois eu me preocupo em puxar para baixo. Qual a fórmula que eu vou escrever aqui? A fórmula C. Igual C. E aí eu abro parênteses. Primeira coisa que eu faço, sempre é um teste lógico. Então qual vai ser o teste lógico? Vamos primeiro começar avaliando se ela é maior do que 500 mil ou se ela é menor do que 500 mil. Então se B2 maior 500 mil. O que deve aparecer se for maior do que 500 mil? Ponto e vírgula você já sabe. Ótimo. Então eu poderia ou escrever entre aspas ótimo, ou eu poderia selecionar uma célula. selecionar a célula G4. Por quê? Porque está escrito ótimo aqui já. Eu não preciso escrever de novo se aqui já está escrito ótimo. Então deixa, deixa lá o ótimo. E o grande benefício é que se eu resolver mudar o nome de ótimo para perfeito, quando eu mudar aqui para perfeito, todo mundo já muda automaticamente. Tá bom? Então, teste lógico, valor verdadeiro. Agora que o bicho pega, ponto e vírgula, e se for menor do que 500 mil? O que vai acontecer? Vai ser regular ou vai ser péssimo? Bom, por enquanto, eu não tenho a opção de colocar se vai ser regular ou se vai ser péssimo. Por enquanto, a única opção que eu tenho para colocar aqui é um valor se falso. E aí eu poderia colocar, por exemplo, péssimo. Tá lá. Deu péssimo porque eu só li duas opções. Ou ele é ótimo ou ele é péssimo. Mas se eu mudar o estoque da célula B2 para 350 mil, repare que aqui não deveria aparecer péssimo. Deveria aparecer regular. E por que não está acontecendo isso? Porque, por enquanto, não tem o meio do caminho. Deixa eu fazer um negócio para ficar muito claro o que eu estou falando e ninguém ter nenhuma sombra de dúvidas. Eu gosto das minhas explicações, tentar deixar as coisas muito claras o mais possível. Eu sei que nem sempre dá para agradar a todos, mas eu faço de tudo para tentar. Então, eu vou colocar aqui uma linha. E aí eu vou colocar aqui assim, nessa linha. Aqui vai ter... Vou botar uma caixa de texto, então inserir uma caixa de texto. Eu vou colocar 500 mil. 500 mil. Deixa eu só abrir aqui essa caixa de texto. Ajustar. Vou botar aqui centralizado. Está aqui, 500 mil. Agora eu vou botar uma outra marca de texto que vai ser a marca de 300 mil. Beleza. Vou botar aqui, mais para cá. E agora eu vou fazer assim, vou fazer uma marcação só para ficar registrado. aqui está o 300 mil. Vou botar o contorno vermelho, cor vermelha, e um pouco mais espesso. E aqui está o 500 mil. Então, aqui, pá, pá, pá. E aí a lógica aqui é a seguinte. Vamos lá, preste atenção comigo aqui no meu desenho, porque com o desenho tudo fica mais fácil. Eu vou pensar o seguinte, se a minha quantidade em estoque estiver nessa região aqui onde eu estou com o mouse, de 500 mil para cima, eu estou ótimo. Se a minha quantidade estiver aqui no meio, entre 300 mil e 500 mil, eu estou regular. Então, deixa eu fazer mais uma vez aqui, vou botar assim, pá, aqui vai ser ótimo, aqui vai ser, estou fazendo só para ficar claro, tá, gente? Não precisa fazer isso quando vocês forem fazer, não. Só para ficar claro. Ótimo, aqui vai ser regular, e vai ter a opção péssimo para quem está aqui atrás. Péssimo. Beleza. Então, se o cara vender mais de 500 mil, ótimo, se vender entre 500 e 300 regular, se vender menos que 300, péssimo. Por enquanto, eu estou testando a possibilidade dele ser maior do que 500 mil. e se for, eu botei aqui G4. Ótimo, então essa parte daqui está resolvida. Essa parte daqui está resolvida. Então, deixa eu colocar aqui, o que está resolvido, eu vou colocar aqui assim, resolvido. Então, deixa eu fazer um negocinho aqui, só para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Você vai entender, tá? Você vai entender. Assim, assim, pá, foi. Isso aqui está resolvido. Qual é o problema? O problema é que quando eu chego nessa parte da fórmula, eu tenho que investigar se a situação dele é regular ou se é péssimo. Se é regular ou se é péssimo. E aí, como eu não tenho outra opção, eu só tenho aqui um valor, que é o valor se falso, o que eu vou fazer aqui é criar uma outra fórmula C, que é o que a gente chama de C dentro de C. É o que a gente chama de C composto e é muito normal de acontecer nas empresas. Você primeiro faz um C para testar uma condição, se B2 maior do que 500 mil. E agora, eu vou fazer um outro C para testar uma outra condição. Qual vai ser essa outra condição? Se B2 maior do que 300 mil. Por quê? Preste atenção nessa sutileza. Ele só vai chegar até aqui, essa segunda comparação, ele só vai chegar até essa segunda comparação se a primeira comparação for falsa. Se a primeira comparação for verdadeira, ele vem para o G4 e acabou a história. Quem é G4? Ótimo. Então, sempre que eu tiver escrito aqui um valor maior do que 500 mil, ele vai colocar ótimo e acabou a história. Se ele chegou até esse ponto, é porque, com certeza, foi menor do que 500 mil. se tivesse sido maior do que 500 mil, ele pararia aqui. Se foi menor do que 500 mil, está nessa região onde eu estou com o mouse. O que eu quero testar agora é, sendo menor do que 500 mil, está nessa faixa de 300 a 500 ou está inferior a 300? É o que eu vou descobrir agora. Então, nesse teste lógico que eu estou escrevendo aqui, dentro do valor se falso do primeiro C, eu coloco um outro C e a comparação que eu faço é se B2 maior do que 300 mil. E aí, repara o seguinte, se for maior do que 300 mil, é porque eu já sei que é maior do que 300 mil e menor do que 500 mil. Então, o que vai acontecer? Regular. E se não for nem ótimo e também não for regular, só sobra a opção péssimo. Então, essa é a lógica da fórmula C dentro de C. Eu sei que é um pouco confuso, alguns devem estar achando, caraca, não entendi nada, mas o que eu te peço é o seguinte, lembra que essa aula vai ficar disponível por mais algumas horas no ar. Então, baixa a planilha que está aqui na descrição, se inscreve na semana do Excel que está aqui na descrição e tenta praticar assistindo a aula. Então, você bota aqui, essa aula já tem quase uma hora e 45, volta para esse momento que a gente está aqui agora e você tenta praticar assistindo a aula. repara que a fórmula é essa, esse C, repito, ele só entra nesse C se essa condição for falsa, se essa condição for falsa é porque ele é menor do que 500 mil, se ele é menor do que 500 mil, eu estou testando agora, se sendo menor do que 500 mil, ele é maior do que 300, porque se ele for menor do que 500 e maior do que 300, a situação dele é regular. E se não for maior do que 500 e não for maior do que 300, é porque ele é menor do que 300, então a situação dele é péssimo. E aí agora eu vou fechar parênteses duas vezes e dar enter, vai aparecer aqui regular, e olha só, se eu mudar aqui para 550 mil, ótimo, e se eu mudar aqui para 250 mil, péssimo. Então, essa fórmula ela olha para B2 e faz essa análise, eu preciso que você treine, eu preciso que você pratique e é isso que eu peço para você fazer assim que acabar essa aula. começa pela fórmula C e depois vai para o PROC V, tá bom? Então, essa é a lógica, agora eu simplesmente tenho que trancar algumas informações para poder puxar a fórmula para baixo. Quem que eu vou trancar aqui? Quem está desde o começo ligado na aula? e aí, então, eu vou te dar a fórmula C